Para que o homem alcance o fim e perfeição para que foi criado, necessita saber, querer e poder. Necessita saber qual é o verdadeiro fim último que deve ordenar toda a sua vida. Fim ou bem que dá razão da bondade de todas as outras coisas, seja da bondade honesta dos fins intermediários, seja da bondade útil do que pode servir de meio para o bem. Mas, não basta saber, o homem deve querer o fim com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com todas as suas forças, porque só assim sua vontade se ordenará segundo a real bondade das coisas. E tampouco basta saber e querer. O homem necessita poder dispor dos meios que o conduzam ao seu fim último, para assim alcançar efetivamente sua perfeição. Pois bem, o homem não pode alcançar sozinho nenhuma dessas coisas. A começar pela sabedoria, necessita da sociedade, da família em primeiro lugar, depois do Estado, e dado que o fim em que o homem foi ordenado é sobrenatural, também da Igreja. E cada uma dessas ordens sociais é constituída por suas autoridades próprias, o pai de família, o chefe do Estado, e Jesus Cristo com seu vigário, o Papa, como cabeça visível da Igreja.